Que lindo! Que lindo! Que lindo! Vamos, Flamengo, porra! Vamos! 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 Religião! 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 Vamos! Acredito! É muito bom, né? É muito bom, né? É muito bom! É muito bom! O que você quer fazer? Felicidade do nosso! É muito bom! Você é campeão, o nosso tempo! Minha maior paixão, o nosso tempo! Criança, tá bom! Vamos, Flamengo! É a torcida do Belgrão, cara! O Flamengo vai entrar em banco, cara! Flamengo! 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 Flamengo!